Roneri, com vocês! Que saudade, ai como eu queria Pensando nela eu tô morrendo de saudade Ai como eu sofria Distante dela eu sei que morro de saudade Ai como eu queria Pensando nela eu tô morrendo de saudade Ai como eu sofria Distante dela eu sei que morro de amor Distante dela eu chorava Sofrendo de mal de amor Vento que vaga no horizonte Traz a chuva que o sol precisa se molhar Deus a menina pequena Segura na minha mão Faz tanto tempo eu não te vejo E meu desejo só consumiu meu coração De saudade, ai como eu queria Pensando nela eu tô morrendo de saudade Ai como eu sofria Distante dela eu sei que morro de saudade Ai como eu queria Pensando nela eu tô morrendo de saudade Ai como eu sofria Distante dela eu sei que morro de saudade Mas que saudade, hein, Roneri? Só você pra me matar de saudade. Se bem que essa música dele já mata a gente por dentro, mesmo machuca aí de saudade mesmo. Roneri, como é que tá o sucesso, Roneri? Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite, né, reiterar os convites. E falta, assim, um acerto de horários pra eu chegar aqui. Sempre aconteceu alguma coisa antes e não dava pra eu chegar. Mas tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado, mas só que hoje você vai pagar uma penitência por você ter demorado muito a vir no meu programa. Você, a nossa produção ali, a Célia Belo, o Raul, já disseram que você vai ter que fazer mais uma música no finalzinho do programa. Você vai encerrar o programa hoje comigo. Pode ser? Pode, pode. Vai pagar penitência, né, pra poder ficar perdoado todos os pecados. Eu quero agradecer mesmo, porque o pessoal falava, poxa, a Janete tá te chamando pra eu sei lá, você não vai. Não era isso, é que eu ando muito ocupado. E hoje deu pra eu vir no programa, né. O teu programa, quero te parabenizar, que é líder de audiência, campeão mesmo. Você tá de parabéns. Eu vi esse programa nascendo, né. Então hoje ele tá no ponto que está porque você tá trabalhando. E o sucesso vem com o trabalho. Você tá de parabéns por isso. E o nosso público merece você aqui no meu programa. Obrigado. E aqui, Roneri, só vem quem faz sucesso, né. Quem faz sucesso vem aqui no meu programa, quem não faz não vem, né. Então o Roneri é sucesso, é por isso que ele está aqui. E o público, quem não vem, ele exige. Quer dizer, o público que compra o CD, ele tem o direito de ligar e exigir, né. O seu cantor querido aqui. E teve uma fã que ligou e disse, Janete, não é possível. Olha, meus três cantores preferidos aqui de Macapá é o Amadeu, é o Roneri e é você. E eu faço questão que o Roneri e o Amadeu estejam no seu programa. Aí eu disse, tudo bem, já foi feito o convite. Com certeza, dessa vez, eles vão estar aqui. Com certeza, está aqui o Roneri. E só por isso ele vai cantar mais uma agora. Ok? Vamos lá. Música nova. Olha lá, Roneri. Música nova agora? Música nova. Então vamos lá. Mais uma. Ai, que linda. O teu olhar me falava, daquele instante de sonho, beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E o nosso sol despertava, e o coração seduzia, toda a paixão que eu guardava, só pra você. E a solidão foi embora, brilhou no céu nesta hora, e essa paixão infinita, grita. Eu te quero, eu te quero, eu te quero, sempre pra mim, até o fim. Música O teu olhar me falava, daquele instante de sonho, beijo de amor tão gostoso de uma mulher. Música Música E o nosso sol despertava, e o coração seduzia, toda a paixão que eu guardava, só pra você. Música E a solidão foi embora, brilhou no céu nesta hora, e essa paixão infinita, grita. Grita Grita Eu te quero, eu te quero, eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero, eu te quero, eu te quero sempre pra mim, até o fim. E eu vou continuar chamando o Roneri, até o fim, porque ele sabe que eu amo, né? Eu a amo muito, assim como eu tenho maior consideração pela sua esposa Socorro Farias. Amo as filhas dela, que são lindas também, e amo também, gente. Olha, eu amo também o Amadeu Cavalcante, agora eu não mereço esse castigo, né? Não adianta ele ficar com raiva, porque Macapá é muito pequenininho, todo mundo já me falou que ele ficou com raiva, porque eu falei semana passada. O Amadeu sabe que eu te amo, eu vou continuar falando, porque tuas filhas são lindas, elas me amam também, são minhas fãs. E eu amo você, mas basta você vir aqui e tá tudo perdoado, faz uma penitência, como o meu amigo aqui o Roneri vai fazer agora, e vai ficar comigo, até o finalzinho do programa, porque agora eu quero mostrar pro Roneri, e pra todos vocês de casa, os melhores momentos lá de Fazendina. Mas antes, alguma coisa mais pra falar, Roneri? Eu quero agradecer já de antemão, e eu tô devendo um show, um grande show pra Macapá, com o lançamento você desimba os shows consecutivos, né, que o Zimba chegou no final de dezembro, e não deu tempo de trabalhar ainda o disco, como deveria ser trabalhado, então eu tô devendo um grande show pra Macapá, com os grandes sucessos do Roneri, com certeza, e você, você é minha convidada especial. Eu sei que sempre você tá no meu show, né? Com certeza, sempre que tem show do Roneri, eu estou lá presente, porque eu adoro as músicas dele. Olha, o nosso estúdio estava assim lotado, os olhos das pessoas, todo mundo dançando ali, quer dizer, a gente fica feliz, porque tá sabendo da felicidade das pessoas com a presença do Roneri aqui. E eu tenho certeza que a presença do Amadeu também, não é, Roneri? Não tem porquê. A gente, quando chama aqui, é porque o público tá exigindo. É verdade, e eu acho que o teu programa é um programa de qualidade, eu sempre venho falando isso, você é uma pessoa corajosa, tá onde está, porque merece, tá? E todos os artistas têm que aproveitar essa oportunidade de chegar até aqui, com certeza. Eu acho que o Amadeu vem sim, com certeza. Não, já tá, ó, a Célia Belo já está confirmando o grupo Senzala pro próximo sábado. Legal, você tem muito bondo Senzala, a gente não pode perder a oportunidade de vir. Eu queria falar pra vocês aí, olha, mas só, o grupo Senzala se apresentar aqui, só tá faltando só a resposta do Amadeu, os outros já confirmaram tudo, tá? Já confirmou. Então, já, já tá tudo confirmado, só falta, né, a confirmação do Amadeu. Dependendo dele, o grupo Senzala vai estar aqui no próximo sábado, que delícia, hein, gente? A gente fica muito feliz por isso. Agora, Roneri, você vai assistir comigo os melhores momentos da caravana Janete Silva Show, lá em Fazendinha, que aconteceu domingo passado. E olha, o Roneri vai ficar até o finalzinho do programa. Você assista agora os melhores momentos lá de...